Para que o Rio de Janeiro se torne um estado mais competitivo e inovador, algumas prioridades precisam estar na agenda dos deputados nos próximos quatro anos. A primeira delas é a regulamentação da Lei Estadual 9.809 de 2022, que institui o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. A segunda é a necessidade de ampliar o diálogo entre a academia e o setor produtivo. E a terceira é aumentar os investimentos no estado do Rio. Vem conferir na Agenda de Futuro de hoje. O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente do Conselho Consultivo da Amprotec, José Alberto Aranha. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito bom estar aqui outra vez contigo, gente. E aí, falando especificamente de inovação, o Rio de Janeiro tem um papel fundamental aí no Brasil pela reunião de institutos de pesquisa, universidades federais. Temos várias aqui no Rio. O senhor podia falar um pouquinho sobre esse contexto, né? O que diferencia o Rio de Janeiro de outros estados? Quer dizer, o Rio de Janeiro, na realidade, ele tem ouro em pó. Ele tem tudo o que a gente precisa para fazer inovação. Ele tem boas universidades, a pesquisa, tudo o que você citou aí. Quer dizer, nós temos, na realidade, as condições básicas para fazer inovação. Por que o Rio de Janeiro não consegue realizar isso e não consegue ser competitivo através das suas empresas, estado, etc., tudo mais? Porque a inovação não é só fazer ciência, fazer tecnologia. Ela tem que utilizar a ciência e a tecnologia em forma de valor para a sociedade. Quer dizer, essa transformação que a gente chama de inovação, que é a parte prática, que é a realização, é a entrega, é entregar alguma coisa para a cidade. Esse é que é um ponto fundamental. A gente pode discutir bastante o porquê disso, mas eu acho que o Rio tem tudo o que precisa e falta mais alguma coisa para chegar onde a gente quer. Alguns especialistas defendem que a gente precisa colocar o pé firme na questão da reindustrialização, que a falta de indústrias, o deslocamento delas para outros estados, criou uma situação em que essa encomenda fica mais complicada e essa relação acaba não acontecendo entre as universidades e as empresas. Isso, na sua visão, é um ponto que a gente precisa melhorar para os próximos quatro anos? Eu não sei se a gente precisa ficar tão preocupado, Jesus, porque quem cresce hoje no PIB, no Brasil, no mundo, etc., é mais serviço do que a própria indústria. Então, se a indústria está se movendo para outro local, isso não significa que nós estejamos perdendo o PIB. O que nós precisamos é conseguir inovar e competir na área de serviço. Isso, sim. Eu acho que... E as indústrias que a gente possa ter aqui no Estado também têm que serem mais inovadoras. Eu não me preocuparia muito com a saída de empresas. Eu acho que a gente tem que saber quais são as novas empresas da nova economia, que vão gerar mais valor agregado e, com maior competitividade nisso, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Você falou um ponto interessante, que é a questão dos serviços, da fortaleza que o Estado tem, o PEC tem nessa questão dos serviços. Como fazer inovação para esse setor? Como que a gente pode também aproximar a indústria e, quer dizer, na verdade, os serviços e as universidades? Muito se fala sobre inovação e, às vezes, as pessoas acham que é fazer um novo produto, mas não é isso. Não. Na realidade, não é só o produto, ou o serviço, ou o processo. A inovação é algo novo, algo que você agrega ou modifica, ou faz mais, em termos radicais, uma mudança de conceito para poder competir. Competir no quê? Na solução de problemas. Cada vez mais o que está acontecendo no mundo é que nós nos distanciamos daquele processo que existia antigamente, de descobrir, de inventar, de patentear para chegar na inovação, para uma realidade mais próxima do que é o usuário, quer dizer, do mercado, dos próprios problemas que existem. Então, inovar cada vez mais é resolver problemas, resolver dores, resolver situações que fazem com que se modifique a nossa situação de competitividade no mercado e na melhoria de qualidade de vida. Na questão da inovação, é importante que a gente tenha o nosso marco legal organizado, que permita esse relacionamento acontecer entre as instituições públicas e privadas, entre as empresas e as universidades. Recentemente, o Estado do Rio, finalmente, conseguiu sancionar a lei que criou o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que teve a participação nos debates da Amprotec desde o seu início. Fique que o senhor falasse um pouquinho desse processo de discussão e como a Amprotec atua justamente nessa questão do debate com o parlamento e os atores do sistema, do ecossistema. Perfeito. Nós vivemos numa federação e a Amprotec atua muito em Brasília, junto à parte legislativa do Congresso, Câmara de Deputados, Senado, etc., observando bastante a inovação. Há mais de 10 anos, eu diria cerca de quase 15 anos, que a Amprotec tem trabalhado muito e os resultados não foram só da Amprotec, que foi toda uma mobilização da sociedade, de outras associações. As associações se juntaram. No Congresso, existe quase que uma bancada da inovação que não é uma bancada partidária, ela é suprapartidária. Então, isso tudo muito ajudou em que o Brasil conseguisse fazer o marco legal da inovação, a gente conseguisse colocar a inovação na constituinte, a gente conseguiu fazer o marco legal de startups e daí começaram a nascer uma série de outras bases jurídicas para que o país pudesse efetivamente se desenvolver. Eu acredito que, em termos federais, nós já temos toda a base legal que a gente precisa. E aí começa a cascata da ida para os estados e para os municípios. O Rio de Janeiro, felizmente, conseguiu fazer uma belíssima lei da inovação para o estado. Então, o estado saiu muito bem nessa competição e o Rio de Janeiro hoje consegue dar aos municípios já uma visão de como é que eles têm que conseguir se organizar. O que nós vamos precisar agora, e aí eu acho que é uma grande ajuda da LERJ nesse processo, é passar esse conhecimento da lei da inovação, em termos práticos, para cada uma das cidades ou do município do nosso estado. Quer dizer, só vai aparecer o resultado na ponta quando as cidades todas tiverem as suas legislações, legislações, suas leis de inovação, baseadas na do estado, que estão baseadas no governo federal, e realmente as coisas começarem a acontecer. Aí vai ser uma explosão. Nós vamos começar efetivamente a gerar novos produtos, processos, serviços, conceitos, e aí vai mudar muita coisa. Aí vai mudar muita coisa. Tem um ponto interessante que essa lei traz, que é o tema da inovação social. Como o estado do Rio de Janeiro está posicionado em relação a essa inovação? Isso é algo bastante interessante. Também, em termos federais, começou todo um processo de se falar em impacto social. O Ministério da Indústria, Comércio e Economia, olhando também legislações que propiciassem e estimulassem o que a gente chama de startups, empreendimentos e ações e projetos que geram mais impacto social. Aliás, isso agora está até se difundindo mais numa visão de impacto social junto com sustentabilidade. Então, a gente está vendo que o impacto social também está muito ligado ao que a gente fala do verde, do Rio Verde, o Rio usando as possibilidades agora das opções da sustentabilidade, no meio ambiente, essas coisas todas, e muito ligadas ao social mais estrito senso que a gente usava que estariam dentro das favelas e dentro da baixa renda. Então, essa visão se estendeu. E eu acho que isso é muito importante. As empresas estão fazendo cada vez mais ESG. Então, isso está pegando. Eu acho que esse tripé é a base de desenvolvimento. E a gente tem que inovar nessas três áreas, nessas três áreas, olhar para 2030, olhar para o que vai acontecer no mundo.